Um salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então, já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando com uma informação que pipocou nesse domingo. Eu iria fazer um vídeo no domingo à noite pra trazer pra vocês essa informação, mas eu decidi esperar um pouco pra juntar mais notícias e fazer esse vídeo com um cúmulo de informações. Então, a primeira de hoje é pra falar sobre o volante Wendel, jogador que pertence ao Zenit da Rússia, tem 25 anos, é avaliado em 24 milhões de euros e, segundo informações de bastidores, era um nome monitorado pelo Atlético a pedido do Filipão. Wendel, que é um jogador que joga no meu campo como um volante, mas um volante moderno, que pisa muito bem dentro da área, faz gols, distribui bastante assistências, inclusive é um dos principais jogadores do Zenit da Rússia hoje e ele também era monitorado pelo time do Palmeiras, era monitorado também pelo time do Flamengo. E assim que saiu essa informação, muita gente começou a correr atrás da notícia. Eu vou trazer agora a apuração do meu amigo Jorge Nicola, que buscou informações com pessoas ligadas ao jogador e também das diretorias de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Fala, Nicola! Então, como você viu, o Wendel é um jogador muito importante pro Zenit. Seria muito difícil, segundo o Nicola, trazer um jogador para o futebol brasileiro. Eu acho que a única coisa que a gente poderia pensar dele vindo pro futebol brasileiro era uma situação envolvendo guerra, era uma situação envolvendo aqueles problemas da Rússia com a Ucrânia. Fora isso, eu acho que o Wendel realmente vai ficar na Rússia ou então, se for pra ser emprestado devido a esses litígios que acontecem ainda hoje entre Rússia e Ucrânia, ele iria para o futebol europeu. Mas, não, a verdade é que dure 24 horas no futebol, é claro que o Wendel é um jogador muito acima da média e se viesse pro futebol brasileiro, seria um cara pra chegar, vestir a camisa e assumir a titularidade. Agora, já que nesse momento é difícil imaginar o Wendel vestindo a camisa do Galo, eu gostaria de saber a sua opinião. Qual o volante que você traria para o lugar do Alan? Qual o nome que você gosta do futebol brasileiro, do futebol sul-americano ou até mesmo do futebol europeu, terminando o contrato, talvez? Comenta pra mim aqui embaixo quem você gosta, que eu gostaria de saber a sua opinião, beleza? Agora vamos falar de uma informação que acabou de sair nos bastidores, mas antes eu queria dar um recado especial pra você, principalmente você que está procurando o seu lote com zero de entrada e condições fantásticas. Dá uma olhada nisso. Fala galera, eu tenho um recado importante e muito sério pra você que está procurando uma oportunidade de ter o seu pedaço de terra. O seu lote de 432 metros em uma região privilegiada. Eu estou aqui em Caetanópolis, apenas 10 minutos de Sete Lagoas, no bairro Brasilândia. Campeão e sucesso de vendas da Campelo Imóveis. Aqui em Brasilândia você vai poder construir a sua casa, ter o seu sítio, fazer um investimento. Porque aqui a infraestrutura já está adiantada e temos cachoeira no final do loteamento na área verde. O melhor de tudo, você vai fazer o seu investimento sem entrada. É isso mesmo. Pra você que é meu seguidor, estou liberando um voucher sem entrada pra você adquirir o seu lote aqui no bairro Brasilândia. E o melhor de tudo, a parcela cabe no seu bolso. Você vai realizar o seu sonho com parcelas a partir de R$ 369. Então, não perde tempo. Entre em contato agora com a equipe de corretores da Campelo Imóveis. Estão preparados pra te atender e te trazer aqui no local. O WhatsApp é o 984397777. 84397777. Vem com a Campelo Imóveis. Vem realizar o seu sonho. Depois desse recado importante, eu vou trazer pra vocês uma informação muito importante que foi apurada pelo meu amigo Fred Augusto. E ele postou o seguinte lá no seu Twitter. Eu já disse em algumas lives que ajustes serão feitos no elenco. Caso algum atleta seja negociado, a reposição será realizada. E o perfil de contratação a partir dessa janela mudará um pouco. O foco não será mais somente em jogadores em final de contrato. Informação extremamente importante, principalmente essa última informação. Que o foco da diretoria irá mudar. O Galo não vai ficar focando apenas em jogadores livres no mercado. Em jogadores que estão com seu contrato encerrando. Ou seja, o Atlético poderá, nessa janela, fazer algumas contratações por empréstimo pra pagar o jogador no final do ano ou na próxima temporada. Ou até mesmo, talvez, dependendo adquirir direitos econômicos. Informação do Fred Augusto pega muita gente de surpresa. Por quê? Porque a gente sabe a condição financeira do clube. O Atlético segue devendo bastante. Mas, é claro que, em contrapartida, acabou de vender o Alam. Alam deve ser oficializado aí nas próximas horas pelo time do Flamengo ou nos próximos dias. Uma negociação desse poste demora um pouco pra ser oficializada. E vendeu o Nathan Silva, já é oficial. Então, só nessas duas brincadeiras entre Alam e Nathan Silva, o Atlético vai faturar mais de 60 milhões de reais. Então, em contrapartida, a gente vislumbra alguns reforços importantes. Até porque o Atlético quer brigar pelo título. Daqui a pouco, estamos estreando a Arena MRV. Imagina jogar na Arena MRV sem nenhuma pretensão na temporada. Então, eu acho que a diretoria faz certo. E tomara que acerte nas contratações. O Galo tá precisando de jogadores para chegarem e serem titulares. Pra mim, o elenco do Galo ainda não está no patamar pra disputar com o Flamengo e Palmeiras os títulos essa temporada. E quem sabe, um dos primeiros jogadores que podem chegar é aquele que eu trouxe pra vocês no vídeo de ontem. O Galo tá interessado no Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz quer vir para o Atlético, né? E já tá pipocando algumas informações nos bastidores que no vídeo de 6 horas eu vou trazer pra vocês. Mas, enquanto isso, vai comentando a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.